Yo Zalunitas, tudo bem? Estou aqui gravando um vídeo entre aspas emergencial para vocês Para falar sobre algo muito interessante que eu acabei de descobrir aqui Eu estava assistindo o canal da Stream e ela comentou sobre isso E eu resolvi pesquisar um pouco sobre o tema E eu acabei chegando a essa notícia desse site russo Que fala sobre a nova liga do League of Legends Sim, a gente provavelmente vai ter uma nova liga Primeiramente eu tenho que explicar para você como funciona a liga atualmente A liga atualmente funciona assim Ela é por porcentagem de jogador Então digamos que você tem 100 mil jogadores atualmente jogando League of Legends Desses 100 mil jogadores, 24% está no bronze, 40% no prata, 24% no ouro, 8% no platina 2% no diamante, 0,3% no mestre, 0,2% no desafiante Então muitos números, as pessoas vão ficar confusas Mas vamos falar assim Digamos que eu tenho 100 jogadores, certo? Desses 100 jogadores, 20% vai estar no bronze, 40% vai estar no prata, 20% vai estar no ouro E assim vai por diante, entendeu? Então a maior parte dos jogadores de League of Legends eles ficam no prata e no bronze A Riot sempre quis que fosse exatamente assim Por que a Riot sempre quis que fosse assim? A Riot sempre quis que fosse assim porque ela quer que os jogadores que estejam no ouro Eles já sejam a melhor parte dos jogadores de League of Legends Antigamente, na minha época, porque eu jogo lá há 8 anos Era bem diferente, então quem estava no ouro era realmente muito bom Então você não tinha a liga desafiante Era ouro, platina e diamante O diamante era o antigo desafiante O platina era o antigo ouro O ouro era o antigo prata, entendeu? Então, funcionava mais ou menos desse jeito Quem estava no ouro era um cara que era muito bom Só que aí a questão A maior parte do pessoal ficava no prata e no bronze E nunca saía, nunca tinha progressão Então o pessoal não animava a jogar E aí o que a Riot fez? A Riot foi modificando o sistema Então ela fez com que tivesse uma liga a mais Que foi a liga desafiante E essa liga seria os melhores dos melhores Aí depois viria a liga dos melhores jogadores Que seria os diamantes Depois uma liga intermediária entre os jogadores bons E os melhores jogadores que seria o platina E aí depois viria a liga dos jogadores bons de Law Que são o ouro E esses não são a maior parte ainda Eles são uma das maiores partes Mas não são a maior parte Depois vinha o prata Que são os jogadores médios E os bronzes Que são os jogadores que jogam um pouco pior Do que os jogadores médios Não são os jogadores ruins, tá? Jogador ruim geralmente Caria no bronze 5 pra sempre Porque ele realmente não consegue Ele não consegue farmar Ele não consegue fazer as coisas bem Beleza até aqui, né? Só que aí entra a questão A Riot pensou Vamos mudar de novo Vamos fazer assim A liga prata vai ser a liga onde está todo mundo E aí a liga bronze tá quem não joga Ou quem joga muito pouco Então atualmente a bronze É geralmente quem joga muito pouco Ou quem se esforça muito pra ficar no bronze Gente que tem 700, 800 partidas que tá no bronze É porque a cabeça dura Ou realmente não consegue seguir o meta Ou consegue fazer as mecânicas Ou tem internet boa Ou tem um computador bom Sempre tem alguma treta lá Que esse cara não tá conseguindo subir Então atualmente Atualmente no dia de hoje A gente tem a liga desafiante Onde é os melhores jogadores A gente tem a liga mestre Que é onde tem jogadores muito bons Que são jogadores que poderiam estar no desafiante Mas não tem espaço A gente tem a liga de diamantes Que é onde estão os melhores jogadores de LoL Não os melhores dos melhores, tá? Os melhores dos melhores são mestre e desafiante Depois tem a liga platina Onde estão os jogadores bons Depois tem a liga ouro Onde tem os jogadores que estão jogando muito bem Mas eles ainda não estão no nível de platina e de diamante E é uma liga muito grande De espaçagem do ouro E depois vem a liga prata Que é onde tá a maior parte dos jogadores, certo? E a bronze Como eu disse pra vocês Os jogadores que jogam menos Então Como é que é aqui? Você tem muito pouca progressão Por quê? Porque você tem a liga ouro Platina e diamante Mestre e desafiante Que são as ligas mais altas E pra você estar nessas ligas Você tem que jogar muito bem Então Pra você ser diamante Você tem que ser muito melhor do que um platina Que é muito melhor que um prata Então Pra um jogador normal Ele vai ficar no prata pra sempre Ele vai ficar no bronze pra sempre No máximo que ele vai fazer É chegar no ouro 5 E parar de jogar E a Riot Ela tá fazendo o quê? Ela tá mudando isso agora De novo Esse Riot Ele falou que eles estão dando uma olhada Eles estão pensando em fazer o seguinte Fazer com que o bronze Ele deixe de ser a liga Sabe? Dos jogadores que são Entre aspas ruins E se torna a liga dos jogadores Que acabaram de entrar na Liga of Legends Então você teria o bronze Como uma liga entreposta Então não vai existir mais o bronze Do jeito que você tá conhecendo Todo mundo que é bronze Vai virar prata E todo mundo que Tipo Começa a jogar A fazer Emili 10 Vai cair no bronze E assim vai sendo promovido Vai ser mais ou menos assim Que eles estão querendo que seja o bronze O bronze seja a liga dos jogadores inexperientes Pessoal que começou a jogar há pouco tempo Pessoal que não sabe jogar Pessoal que tá aprendendo a jogar Pra eles aprenderem Quanto as pessoas que também estão aprendendo a jogar Só que como você sabe A ideia de você pegar o bronze E tornar o bronze Uma liga estranha Diferente Vai dar conflito Então eles vão criar Uma nova liga Eles estão pensando Em fazer uma liga a mais Então vai ter a liga Desafiante Onde estão os melhores jogadores A mestre Onde estão os jogadores Que poderiam ser desafiantes Mas não estão lá Porque não tem espaço A liga diamante Onde estão Tipo O topo do League of Legends Depois vem a liga platina Onde tem jogadores muito bons Depois a liga ouro Onde tem jogadores bons Depois tem a liga prata Onde fica os jogadores Que jogam mais ou menos Que são a média A grande parte Inclusive joga na média Então se você é prata Você tá na média De jogo do League of Legends Você não joga tão bem Mas você não joga mal também Entendeu? Você tá na média E aí vai ter o bronze Que é onde estão os jogadores Que tem um rendimento Inferior ao prata E depois você vai ter Mais uma liga Que é a liga de A liga onde o pessoal entra Pode ser que essas mudanças Da liga venham nessa nova temporada Inclusive Porque a gente tá aí Pra chegar na nova temporada A nova temporada Ela vai chegar dia 7 E eu vou estar fazendo Outro vídeo Pra falar sobre isso Então dia 7 Começa a pré-temporada Vai ter todas as atualizações Vai vir as novas runas Vão travar a liga Você não vai subir de elo Aliás Você vai subir de elo Mas esse elo Não vai significar nada Porque vai ter reset Então Vai ter Vai ter essas mudanças aí Dia 7 do mês que vem Então a gente tem Um pouco mais de um mês Pra jogar League of Legends Aí do jeito que ele tá E provavelmente Quando vier isso Essas mudanças da pré-temporada Também vão ter essas alterações Na liga Claro que isso não é certo Porque é algo que a Red Tá testando E eu também quero muito Saber a sua opinião Sobre isso Eu quero saber a sua opinião Sobre o League of Legends Ter mais uma liga Porque atualmente Você vê jogos Por exemplo Como Hearthstone Como Clash Royale Eles tem várias ligas Você sente uma progressão Muito maior É muito mais divertido Jogar Você não fica preso Por meses No prata Preso por meses No bronze Ou no ouro É bem mais legal Talvez seja mais interessante Eu acho bem mais interessante Pelo menos Particularmente Eu acho que isso Me motivaria mais A jogar Então quero saber Sua opinião O que você acha Você acha que a Red Devia atualizar as ligas E colocar mais uma liga Ou você acha que Deveria tirar o bronze E colocar o bronze Como uma liga de entreposto E aí o pessoal Vai ficar só entre Tipo A média Vai ficar toda no prata Os melhores jogadores Vão ficar no ouro Depois os melhores Dos melhores Vão ficar no platina Os melhores Dos melhores Dos melhores Vão ficar no diamante E aí O que você acha Manda sua opinião Lembrando que Essas ligas São por porcentagem Tá Clã Não tem nada de Ah não Ganhei x pontos E estou no bronze Entendeu Se você está no bronze É porque tem alguém Que é melhor que você Se você está no prata É porque tem alguém Que é melhor que você No ouro Se você está no ouro É porque tem alguém Que é melhor que você No platina E pior que você No prato E assim por diante Beleza? Espero que vocês Tenham entendido bem Esse tema Até depois Clã